Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar velho e representações. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante, bem especial, porque quem já conseguiu fazer um grupo de cruzeiro fluvial sabe como é positivo e como voltam encantados. Porque assim, uma coisa é a gente vender a experiência para um casal, né? E vender para 20 pessoas, 15 pessoas, até mesmo 10 pessoas que a gente já caracteriza como um grupo. Quero agradecer a participação de vocês. Eu sou a Paula, sou a Paula, sou executiva de contas, eu estou aqui à frente dos webinars já faz um tempinho, faço a parte comercial e atualmente tenho auxiliado na parte das cotações. Então, qualquer tipo de demanda que vocês tenham, podem contar comigo. Para a gente falar sobre as condições especiais de grupo com a Uneword, a gente tem hoje a presença da Natália Alice, que é executiva de contas de vendas do Brasil. Nath, bem-vinda. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Paulinha. Obrigada a todas as agências e agentes que estão aqui com a gente nesse treinamento. Isso. Hoje a gente vai falar para vocês como é possível fazer, sim, um grupo com a Uneword. A gente, a Velha é uma empresa que tem as melhores companhias de cruzeiros fluviais, temos alguns iates de expedição também, alguns marítimos. Duas delas que são super, assim, nível de qualidade e excelência é a Uneword e o UBA Uneword. Para quem sabe, a Uneword é uma empresa, é uma companhia que é a única que é diferenciada e caracterizada como galeria de arte e navios boutique da indústria dos cruzeiros fluviais. Na marca, na segunda marca deles, que é o UBA Uneword, também vem com essa proposta de excelência em atendimento, mas com uma proposta mais casual, mais jovem, mais independente, mas também incrível. Para quem quiser ver, conhecer mais sobre as companhias, a gente tem os nossos webinars gravados no nosso YouTube. Então, estão todos lá e a gente fala sobre as características de cada companhia. Aqui tem os nossos canais, então, como eu falei no YouTube, a gente tem todas as gravações dos webinars que a gente começou a fazer no ano passado. É muito interessante porque a gente conseguiu produzir muito conteúdo nesse tempo que a gente está trabalhando em casa. A gente também tem bastante imagem no nosso Instagram ou mesmo no nosso site da velho.tour.br, onde lá tem todos os bancos de imagens das companhias. Lá também é um canal onde também tem acesso aos vídeos dos webinars. E para quem quiser solicitar a inclusão no WhatsApp, que agora é um meio de comunicação que todo mundo usa, a gente sabe, pede para a gente no info.velho.tour.br que todos os nossos convites, todas as nossas comunicações também são enviadas pelo WhatsApp. Nossos contatos pelo Brasil. Então, a velho fica em São Paulo, mas a gente tem parceiros distribuídos pelo Brasil que podem atender qualquer tipo de demanda que vocês tenham também. Então, aqui estão os contatos dos nossos parceiros. Como eu adiantei, hoje a gente vai falar dessa companhia. A Nath vai introduzir um pouco sobre o grupo TTC, que é o grupo que a Uniworld pertence, e vai falar um pouquinho das condições de grupo diferenciadas. A gente selecionou alguns roteiros que a gente tem, condições de grupo Blitz, que grupo Blitz nada mais é que um... Como que a gente pode falar, Nath? É uma promoção, é um nome, como se fosse um código para a gente identificar, e são para 2022. Nath, pode apresentar para a gente, então, um pouquinho, falar um pouquinho sobre a marca, sobre o grupo, e depois eu volto para falar alguns roteiros que a gente selecionou. Obrigada, Paulinha. Bom, eu começo essa apresentação contando sobre o grupo de marcas The Travel Corporation, e como o Corporation fica muito grande, a gente chama de TTC, que são as iniciais. É um grupo que completou 100 anos de existência no ano passado, e durante todo esse período de existência, esses 100 anos de existência, ele está sendo gerenciado pela mesma família, que é a família Thoman. O grupo hoje é dono de mais de 40 marcas de turismo, nesse slide aqui eu deixei só as marcas de luxo, que a gente tem no nosso portfólio, e eu gosto de começar as apresentações falando do grupo TTC, justamente para mostrar para vocês o quanto esse grupo, ele é financeiramente estável, e todas as marcas do grupo, tanto a Uniworld, como vocês estão vendo aqui no slide, a Insta Vacations, Luxury Gold, são todas marcas extremamente confiáveis para você deixar o seu passageiro. Pelo lastro financeiro, pela segurança financeira, porque para a gente ter essa duração, 100 anos de duração, é porque a empresa passou por diversos momentos de crescimento e entende o mercado de turismo mundial, e também porque a gente tem como nós, está no nosso sangue, está na filosofia de todas as nossas marcas, a gente usa sempre esse slogan que em inglês é o Driven by Service, que é o que a gente é movido a servir. E essa filosofia, ela vem desde os nossos escritórios, então eu como empregada do grupo TTC, que trabalho para o escritório da TTC aqui no Brasil, a gente tem essa filosofia, e isso se estende para todos os nossos funcionários, desde os da linha de frente, então desde o Cruise Manager, que está a bordo no navio boutique da Uniworld, até a mais alta direção, os donos do grupo, e consequentemente CEOs de todas as nossas marcas. Hoje o tema que a gente separou para apresentar para vocês é oportunidades de grupos com a Uniworld, é importante vocês terem em mente qual é a quantidade mínima para se classificar um grupo com a Uniworld, mínimo cinco cabines duplas, se eventualmente esse grupo tem uma cabine single, o mínimo de pessoas que a agência precisa atingir é de 10 pessoas, então cinco cabines duplas, o mínimo de 10 pessoas já configura um grupo, a Uniworld normalmente tem condições especiais para grupos, o que normalmente no padrão estándar é um desconto por passageiro, um PC, que é um leito free, a cada nove passageiros pensando aí nos roteiros Europa, e um valor de crédito a bordo para usar em eventuais passeios que são opcionais, ou algum serviço que a gente tenha a bordo também. O que é legal da Grupo Blitz, que a Paulinha estava inclusive falando para vocês, é que em datas selecionadas 2022, a gente tem o Datas Grupo Blitz. O que isso quer dizer? É que o desconto, que normalmente, vou colocar aqui uma média para vocês terem uma noção, o desconto de grupo que normalmente é de 300 dólares por pessoa, em algumas datas ele é duplicado e até triplicado, então ele vai para 600 dólares, 900 dólares. Só pelo desconto ele já valeria a pena, mas atrelado a esse desconto, a gente tem aí uma série de benefícios como o leito free, o crédito a bordo, redução do suplemento single, então são diversos benefícios, além do dobro do desconto que eu falei para vocês. Então aqui nesse slide, inclusive vocês conseguem ver, falando aqui na parte de desconto, outra coisa que é muito legal, é que o nosso desconto de grupo, se nessa data que você está fazendo o grupo, tem a promoção de early booking, você pode combinar esse desconto. Se o grupo que você está fazendo, é um grupo que já viajou com a Uniworld, são ex-passageiros Uniworld, a gente consegue combinar esses três descontos, o desconto de grupo, o desconto da promoção de early booking e o desconto para ex-passageiro. Mais para frente a gente vai ter alguns exemplos na prática para vocês verem isso nos números e, de novo, além desses descontos que por si só já valeriam super a pena, a gente tem o leito free a cada nove passageiros, um crédito a bordo que é normalmente de 100 dólares por pessoa, até três cabines, se forem singles, ou seja, se nessa cabine só tem uma pessoa, a gente está dando 50% de desconto no suplemento single e a boa notícia é que se o agente de viagens quiser acompanhar esse grupo, se ele tiver aí 10 passageiros pagos numa saída Grupo Blitz, a cabine do agente de viagens vai ter 60% de desconto. Então, é uma super oportunidade para quem quer viajar, eu diria quem não quer viajar depois dessa temporada que a gente está passando e é por isso que a gente tem essas datas selecionadas de Grupo Blitz para 2022. São diversas datas na apresentação de hoje, a gente separou os roteiros mais procurados, mais clássicos e que têm descontos bem atrativos para vocês oferecerem, mas se você está procurando outro roteiro que não foi citado aqui, dá uma ligadinha para as meninas da velha, a equipe da velha tem a relação das datas, são muitas datas, não dá para a gente colocar todas as datas numa apresentação, então, por isso que a gente focou nos destaques, tá? E aí, eu começo com um destaque que é um roteiro, inclusive, que a gente já fez um treinamento mais a fundo dele, né, Paulinha? Que é o Dutch Delight, que é um roteiro novo para a temporada de 2022, a gente traduzia aí Dutch Delight, a delícia holandesa, justamente porque a gente fica aí só na região da Holanda, é um roteiro bem imersivo para aquele passageiro que quer conhecer a verdadeira Holanda desde lugares mais promovidos, como, por exemplo, Rotterdam e Amsterdã, até lugares menos... Gente, desculpa, começou a tocar, é sempre assim no meio de uma apresentação. Então, a gente visita desde Amsterdã e Rotterdã, que são grandes cidades, como se pensa em Holanda, pensam nessas cidades, até cidadezinhas de larejos super pequenininhos e charmosos, e que trazem uma riqueza de cultura local muito grande. Eu não vou entrar em detalhes, nem eu, nem a Paulinha, a gente não vai entrar em detalhes do roteiro aqui, principalmente porque todos os roteiros que a gente vai passar hoje, a gente já fez, provavelmente, treinamentos anteriores, mas, se ficar qualquer dúvida também, a gente pode ajudá-los. E como destaque desse roteiro do Dutch Delight, a gente tem a visita em Guietor, e, de novo, não sei se a minha pronúncia está certa, falei a mesma coisa quando a gente fez o treinamento desse roteiro. Mas, gente, eu acho que é essa imagem de estudo. Para mim, esse roteiro vale a pena só por visitar essa cidade, que é conhecida como a Veneza da Holanda, e ela é uma cidade toda por canais. E a única forma de você transitar por esse vilarejo é a pé ou de bicicleta. Então, não tem carro. Então, gente, é uma graça, é uma cidadezinha que está, é um passeio que está incluído neste roteiro. E outro detalhe aqui, que, inclusive, foi o tema da nossa conversa aqui antes da apresentação, é que no roteiro Dutch Delight, a Uniward vai estar levando os passageiros para a exposição Florey Age, que é uma exposição que acontece a cada 10 anos na Holanda. E ela vai acontecer em 2022. E o fato da Uniward ter esse passeio já incluído na nossa programação faz parte de um novo programa que a Uniward está colocando de passeios nos nossos roteiros 2022, que a gente chama de Make Travel Matter, que na tradução é Faça a Viagem Valer a Pena. E são passeios com o objetivo de conscientizar os nossos passageiros, conscientizar ainda mais, sobre a importância do meio ambiente, sobre a importância do apoio aos mercados locais, aos produtores locais. Então, são passeios desde degustações numa fazenda pequenininha, onde a gente conhece os donos, entende o processo de fabricação e tem esse contato local que é tão singular, como, por exemplo, nesse roteiro Dirty Delights, que a gente visita essa exposição que acontece a cada 10 anos e que é uma exposição muito importante justamente para a gente trazer soluções verdes para as cidades. Então, vale a pena. Esses aqui são os dois destaques, na nossa opinião, para esse roteiro. Tem outras tantas atividades imperdíveis para se fazer nesse roteiro. O navio que faz esse roteiro Dirty Delights, até o River Impress, que é um navio que tem essa decoração que mescla tanto o clássico, que é uma característica dos navios da Uniward, como o moderno. Então, por exemplo, essa foto aqui é do nosso lounge, da recepção do navio. É aqui onde os passageiros fazem o check-in, check-out, sem fila nenhuma, porque a gente está falando de um navio para 130 passageiros. E aí, se vocês percebem, a gente tem esse lustre de cristais e, ao mesmo tempo, a gente tem uma obra de arte que é do Julian Ophi, que é um artista contemporâneo, super moderna. Então, isso a gente consegue ver ao longo de toda a decoração do navio. Agora, por exemplo, vai aparecer para vocês a foto do nosso restaurante principal. É aqui que são servidas café da manhã, almoço e jantar. Lembrando que a Uniward é o Inclusive, a gente tem todas as refeições incluídas na nossa tarifa. E aqui, a inscrição, por exemplo, são os clubes de jazz. Vocês conseguem ver pela cor dos sofás, a gente tem essa litografia, esses quadros, todos da década de 60, dão esse ar dos clubes de jazz. Aqui, por exemplo, vai aparecer para vocês a foto do lounge principal, que é onde a gente tem os encontros com o Cruise Manager, que é onde ele passa a programação do dia seguinte. Aqui, a gente consegue ver esse toque mais clássico. E até, em primeira mão, posso estar aqui a informação para vocês que, para a nossa retomada, a Uniward está investindo também num aparelho. Eu vou dizer para vocês o nome desse aparelho, mas eu prometo depois passar para a Paulinha. Mas é um aparelho que vai purificando o ar e aumentando a circulação de ar dentro dos ambientes. E a gente vai ter esse aparelho tanto nos restaurantes quanto no lounge. Lembrando que, para a nossa retomada, a gente prevê um intervalo maior. Então, a título de exemplo aqui, no lounge, a gente tinha um momento de uma hora. Das seis às sete, a gente tinha encontro no lounge. Agora, esse encontro vai se estender a duas horas, de forma que os passageiros podem visitar o lounge. Acho que o exemplo fica melhor se eu falar de um restaurante. Então, o café da manhã, que antes era das nove às dez, agora fica das nove às onze, de forma que a circulação de passageiros naquele período para se tomar o café, por exemplo, ela é menor. E aqui a gente tem um segundo lounge neste navio. Aqui os tons são mais clean, aqui a gente tem esse tom mais moderno, mais atemporal. E também nesse ambiente, nesse segundo lounge, que é um lounge menorzinho, que a gente tem uma loja a bordo que vende joias, relógios, enfim. Alguns presentes, caso os passageiros tenham comprar alguma lembrança ao longo da viagem. A gente trouxe aqui para vocês uma foto de uma categoria French Balcony, que na tradução fica como janela francesa, que são essas cabines que têm à vista, né? E são cabines super confortáveis, todas as cabines são equipadas com camas savoir da Inglaterra, que são camas deliciosas de se dormir. Todos os nossos amenities de banho são da marca Londrina Asprey, então é uma cabine super confortável, tem espaço nos armários para colocar as roupas, a gente tem cabide, itens que antes eram compartilhados como guarda-chuva, que antes ficavam na entrada do navio, agora vão ser itens individuais e vão estar dentro do armário das cabines, então são cabines super elegantes e confortáveis para uma viagem que vai ter lindíssima esse roteiro do Dutch Delight. E aqui é a foto do banheiro da French Balcony, então a gente tem aquecedor de piso, aquecedor de toalha, que nossa, a gente pensa muito quando é uma viagem ter esse aquecedor de toalha, só quem viajou e teve acesso sabe como é que é. Aqui na imagem, a gente, como essa imagem foi tirada antes da atualização dos amênites, ainda está com o L'Occitane, mas a gente teve esse upgrade nos amênites e que agora são da marca Asprey, uma marca de Londres. Então, mostrei agora para vocês a imagem da French Balcony, essa cabine que eu mostrei para vocês, quanto que ela sai em uma saída do grupo Blitz? Então, 16 de julho de 2022, essa cabine está a partir de 4.499 dólares por pessoa e nessa data a gente está com um desconto de 900 dólares por pessoa e a gente consegue combinar com mais 10% da promoção do e-booking. Então, aqui a gente pegou esses 4.499 menos os 900 menos os 10%, a gente chega em 3.239 dólares por pessoa. E se for um grupo com passageiros que já viajaram com a Uniorge que são ex-passageiros, a gente acrescenta lá, a gente tira 4.499 menos 900, menos 300, menos 10%, chegando aí no valor de 2.969 dólares por pessoa numa French Balcony. Então, mais todos aqueles benefícios que eu falei para vocês naquele primeiro slide. então vale muito a pena se vocês quiserem fazer um grupo com a gente, perguntem se nesse roteiro tem alguma data de grupo Blitz porque os descontos estão valendo muito a pena. E agora eu vou passar a palavra para a Paulinha que ela vai falar para vocês do nosso roteiro de Bordeaux que também é um xodó. O navio é... Enfim, vocês vão ver. Eu queria só complementar que assim, esse roteiro que a Nath falou, todos os roteiros que a gente colocou aqui são de sete noites, tá? Então, esse valor que ela passou é um roteiro de sete noites e com preço realmente muito atrativo na condição de grupo Blitz, gente. Então, vale muito a pena a gente oferecer, tentar formar um grupo. Eu acho que tudo que a gente sempre quis, né, para montar um grupo agora a gente tem com essa promoção do grupo Blitz. Porque a condição já era boa, mas agora então está melhor ainda, né? E vou falar de um roteiro também muito charmoso que a gente está falando da França. Quando a gente fala de França, a gente sabe que, né, todos os roteiros são muito lindos e respiram vinho, né? O roteiro de Bordeaux é um roteiro que a gente fala de Bordeaux, a gente não tem como falar que não é um roteiro dedicado a vinhos. Então, não só para os que gostam de vinho, né, mas para os que, de repente, querem passar a gostar de vinhos, né? A gente sempre fica nessa dúvida, ah, mas eu vou oferecer só para quem é expert de vinhos. Não, gente, é um roteiro lindo, não somente para o vinho, mas também para a parte histórica, a parte arquitetônica das cidadezinhas que são muito lindas, tá? A gente visita uma cidade que é Saint-Emilion, que é uma região, né, de Saint-Emilion, que é medieval, então, assim, é a coisa mais linda. É um roteiro de sete noites também, a gente destacou duas experiências nele, tá? É um roteiro de, que navega por três rios, então, a gente tem ali experiência no rio Garone, no Dordogne e no Gironde. Então, é muito, muito bonito mesmo, assim. A gente tem outros passeios nesse roteiro de sete noites, mas a gente destacou duas experiências que eu acho também muito incríveis, principalmente porque, assim, a gente está falando de vinho, mas aqui a gente fala de um passeio em Medoc, na região de Medoc, então, ali é uma região onde a gente tem várias videiras, então, a gente vai sair, vai passar essa visita panorâmica, vendo as videiras, essa região tem vários chateaus, tá? Então, assim, a gente vai visitar um chateau para fazer uma degustação de vinhos acompanhada também da degustação de ostras, então, a gente também une aqui tanto a parte dos vinhos quanto a parte da gastronomia, porque França também é completamente voltada para a parte gastronômica, né? E alimentos frescos, então, esse passeio, essa experiência, gente, ontem eu fui olhar, eu dei uma viajada ali no YouTube, gente, esse museu, sério, eu me arrisco a dizer que a gente pode passar aqui amanhã e à tarde, porque é um museu incrível, é um museu dedicado ao vinho, né? É o Museu City do Van, mas, assim, ele é uma experiência com várias experiências dentro dele, então, assim, é incrível. Primeiro, essa estrutura dele, toda futurística, que dá muito contraste com a região onde ele fica, né? Então, assim, só por si só, já que a gente vê essa estrutura, já é um passeio de ver isso, aí a gente entra. E lá dentro, eles têm muitos ambientes, assim, tanto para quem, que nem eu falei, não é aquela passageira que gosta de vinho, mas que, de repente, quer aprender sobre vinho, aqui você vai ter uma aula, gente, porque eles têm vários ambientes. Então, ambientes contando desde a história, o vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo, né? Então, assim, a gente tem toda uma parte histórica ali, contando os acontecimentos onde, né? O vinho estava presente, processos, como funciona a parte de plantações, de cada tipo de uva, de todas as regiões, não só da França, então tem todas as regiões produtoras de vinho. No último andar, a gente tem uma parte onde a gente, eu comparei muito, assim, me lembrou muito o Museu da Heineken lá, que no último, no rooftop, a gente tem ali a degustação das cervejas e aqui também, ali tem todos os tipos de vinho e você pode degustar o vinho e aproveitar a vista, porque você está no último andar. Também lá tem um restaurante, também se você quiser ter uma experiência gastronômica, também tem. Bom, enfim, é um museu incrível que vale e a gente faz essa visita nele, tá? Então, por isso que a gente destacou. Para a gente vivenciar essa experiência de Bordeaux, eu arrisco a dizer que é um dos navios mais bonitos da Uniworld, que é o SS Bon Voyage, tá? Eu, particularmente, Paula. Por quê? Porque ele é um navio totalmente, ele é inspirado no sul da França e eu acho que isso fica muito visível, assim, esses tons leves, Esses tons claros. Então, todos os ambientes, vocês vão sentir esses tons claros que te deixam, assim, mais, eu acho, calmo, sabe? Combina com o roteiro, tá? Então, todos os ambientes têm, sim, muita presença de madeira também. Na próxima foto, que é a foto da recepção, a gente tem um lustre lindo, né? Que aí tem esse balaustre, que é essa estrutura toda feita à mão, pintada à mão, tá? com essa madeira, como que fala? Lapidada, né? Polida, polida. O quadro ali, né? Então, dos girassóis, que eu falei que tem inspiração no sul da França, Van Gogh. Muita madeira, eu acho muito bonito esse navio, de muito bom gosto, muito capricho, tá? O próximo ambiente, a gente tem aqui um salão, onde tem essas palmeiras naturais, isso eu acho também um diferencial da Uniord, que é essa parte de floricultura toda natural. Então, ali a gente tem as lavandas, né? Essas palmeiras que remetem um ambiente mais fresco. Esse navio, a gente não colocou aqui, mas ele tem duas experiências gastronômicas, tá? Então, além do restaurante principal, né? Onde acontecem as refeições principais que a Nath estava falando do outro navio, aqui também tem o restaurante principal, mas ainda tem mais duas experiências. Porque a gente está navegando pela França, então, realmente, a gente tem que vivenciar isso também. E um detalhe importante é que esse estofado, ele é um estofado que tem essas listras que foram inspiradas naquele estilista famoso, o Yves Saint Laurent, tá? Só para vocês terem como curiosidade, né? Porque a gente fala, realmente, a Uniord tem muito capricho e tem essa questão de ser uma galeria de arte flutuante. Esse corredor é característico total da Uniord, né? A gente sabe que sempre tem essas telas de artistas, então, assim, a gente colocou essa pauta para vocês conseguirem visualizar. Então, você tem tantos passeios fora quanto também é um passeio dentro do navio, gente, porque é muita obra de arte, é muita, muita riqueza, assim, a bordo. Aqui a foto de uma das cabines, também em tons, né, de claros e madeira, muita madeira, e aqui as paredes são revestidas de tecido, tá? Então, é realmente um capricho, né? Também as mesmas camas que a Nath falou são camas artesanais, né, chamadas de estavua da Inglaterra, que são camas que quem dormiu fala que, olha, é melhor, uma das melhores camas do mundo mesmo, tá? Vamos colocar aqui para vocês, então, a condição nesse roteiro, tá? Uma das saídas que a gente tem. Fala, Nath. Só acrescentar uma coisa, que todos os tons desse navio são dentro da paleta da cor Bordeaux. Então, tem essa questão e na hora que você estava falando das paredes serem de tecido, além da gente ter essa elegância do tecido nas paredes, isso também é porque melhora a acústica, os sons e férias. A gente está falando de um navio para 124 hóspedes, inclusive esse navio foi reformado em 2019. 2019. 2019. Então, a gente tem a questão do bom gosto de ter, né? Uma paredes de tecido, mas também tem a questão da acústica. Da acústica. E eu acho que tem uma foto do banheiro. Eu esqueci. É, já atual, né? Porque já tem até o amenities já da marca lá que a Nath estava falando da Asprey. Todos os banheiros são em mármore, né? Isso é uma característica da Uniward. E aí, é a mesma questão. Tem a... o aquecedor de toalha, o aquecedor de piso. E realmente, Nath, só quem já teve essa experiência sabe como isso faz diferença, gente. Como é gostoso pisar num chãozinho quentinho, né? Gente, principalmente se você fizer um roteiro de inverno, que aí você se sente sempre muito acolhido, né? Também aqui a gente a gente tem uma foto com uma flor, tá vendo? Também tem as flores. Sempre decoração, eu acho linda. Esse navio, eu falo, eu acho um dos mais bonitos, assim, porque é clean. Eu gosto muito de algo mais clean. A gente selecionou aqui um roteiro em outubro, 30 de outubro de 2022, que tem a condição de grupo Blitz. Como a Nath falou, a gente tem outras datas, tá? Então, sempre consultar. Ah, me interessei por esse roteiro. Quais são as datas que tem? A gente consegue passar para vocês. Não precisa selecionar um mês. Você pode me falar, eu vejo com a companhia, vejo quais datas a gente tem e a gente solicita. Então, exemplificando, a gente tem aqui o roteiro de sete noites, onde a tarifa normalmente custaria 4.499 e nessa saída a gente tem o desconto de 600 dólares do grupo Blitz. Então, como vocês podem ver, ele é variável, tá? Então, a Nath mostrou, tem 900, esse tem 600 e também tem a combinação com o early booking de 10%. Então, tira o 600, tira o 10 e se tiver um passageiro que já teve a experiência de Uniorge também combina com o desconto de ex-passageiro. Então, a tarifa 3.509 e se for passageiro da Uniorge vai para 3.374. Eu queria acrescentar aqui uma informação que assim, essa companhia, gente, a gente tem a tarifa e a taxa portuária. a gente não tem cobrança de gorjeta, tá? Então, porque a gente não colocou aqui as taxas, mas para vocês terem uma ideia. E é normalmente 300 dólares, arriscando assim, por um roteiro de sete noites, é por aí, 300 dólares. Então, para vocês saberem o que mais a gente vai acrescentar, tá bom? A gorjeta já está incluída no valor da tarifa e ela é comissionada. E é na French Balcony, né, Nath? A gente tem que acrescentar isso, que eu também esqueci de falar. É por isso que na imagem você apresentou uma French Balcony. Uma French Balcony. Você falou dos 300 dólares, você estava se referindo à taxa portuária, é isso? Taxa portuária. Taxa portuária hoje para roteiros de uma semana é em torno de 200, 250 dólares por pessoa. Então, é esse valor por pessoa mais 200 dólares. Isso. É, só para a gente ter ideia, porque assim, algumas companhias desmembram a gorjeta e aqui não. Aqui a gente só tem a taxa portuária e a tarifa. E também, que a gente falou de French Balcony, que é a cabine que a gente recomenda fazer a viagem, gente. Porque quando a gente está fazendo deslocamento de uma cidade para outra, normalmente de dia, é muito gostoso se você está realmente na sua cabine com a vista. Faz a diferença, tá? Então, a gente tem uma coisa muito boa. E se quiser ver também na externa, a gente também pode oferecer, porque aí vai ser mais baixo ainda, mas a gente já oferece na French Balcony, porque a gente sabe que os nossos clientes querem sim ter experiência por completo. Tá bom? Agora a Nath vai falar de um roteiro. Pega o gancho e vai para um roteiro também que é incrível. Todos os quatro roteiros que a gente selecionou são incríveis. São roteiros que a gente viu boas oportunidades de preço e a gente entende que tem uma boa procura para o nosso mercado, que é o mercado brasileiro. Esse roteiro Castles All on the Rhine vai marcar a minha vida. Eu já fiz ele duas vezes em dois navios diferentes e é um roteiro muito charmoso, muito querido. Depois do Danube, o Reno é... Acho que depois não, assim, a gente pode falar depois porque a procura é muito similar. Reno e Danube são os dois rios bem procurados aqui no nosso mercado. É um roteiro com oito dias de duração. aqui no exemplo a gente está fazendo de Baselé e Amsterdã, mas o espaço também é possível. Todos os anos a gente sempre tem uma atualização dos nossos roteiros no sentido ou de a gente mudar alguma parada, visitar um local que normalmente a gente não visita. A nossa equipe de produtos ela é muito atenciosa no sentido de sempre estar procurando trazer novidades, da mesma forma que como no roteiro do Dante Delight e no próximo que a gente vai falar a gente tem experiências Make Travel Matter que é uma forma de inovação da companhia de trazer novidades a gente também busca outros portos outras formas de fazer este rio. Então a gente faz aí da Baselé e Amsterdã passando pelo interiorzinho da Alemanha então é um roteiro muito legal porque uma das pontes a gente tem voo direto Brasil e Amsterdã então a parte do aéreo facilita bastante você pode esticar a viagem para a Suíça e você conhece o melhor da Alemanha gente é um roteiro muito gostoso de se fazer o navio esse roteiro inclusive ele é feito em outros dois navios esse que a gente vai apresentar aqui é uma data onde tem o navio SS Antoinette que é um super chip e eu separei aqui como destaque do roteiro que a Sousa Lombe Rhyme e na produção fica Castelos ao longo do Reno duas fotos que eu tirei inclusive do meu celular quando eu estava lá uma é Rudensheim que na tradução do alemão isso eu perguntei para alemães para o pessoal de lá para eu poder dizer para vocês só não sei se a pronúncia vai estar 100% mas Heim é casa e Rhyme é o sobrenome da família então em Rudensheim a gente está no vilarejo na casa dos Rhyme que brincava muito quando eu estava com o grupo lá é um vilarejo lindo voltado para os vinhos Rhyselins que são os vinhos da região da Alemanha para esse para eu tenho que pensar quando eu for falar o ano gente porque eu tenho que lembrar que já é 2022 ano que vem então às vezes eu vou falar 21 aí eu dou essa pausa não estranhe mas para a temporada 2022 a gente tem uma novidade em Rudensheim que é um passeio neste vilarejo para fazer degustação de vinhos nessa região outra alternativa de passeio nessa região é fazer o teleférico então a gente sobe até certo ponto da cidade pega um teleférico e aí conforme você está andando o teleférico você tem aquela visão do Vale do Reno e você tem as produções as carreiras e aí a gente vai descendo todo o vilarejo é um passeio cênico lindíssimo mas para 2022 de novidade se você não quiser pegar teleférico pendi vale muito a pena é ficar nessa parte do vilarejo nessa ruazinha a foto do lado direito é justamente a rua mais famosa desse vilarejo que ela é cheia de restaurantes lojas com café então vale muito a pena na minha opinião é um dos pontos altos do roteiro eu adorei amei de paixão Rudensheim que é uma região onde a gente tem passeios incluídos então como eu até falei na apresentação do Dutch Delight o New World é o Inclusive tem passeios incluídos gorjetas a bordo bebidas alcoólicas e não alcoólicas a qualquer momento é uma viagem bem confortável para os nossos passageiros e outra parada que a gente tem muito especial é em Strasbourg que é uma cidadezinha que parece que saiu direto de um livro de conto de fadas de tão linda que ela é inclusive Strasbourg é a cidade que inspirou os desenhistas da Disney tem uma cena do desenho não sei se vocês já viram da Bela e a Fera e quando ela está no início do desenho ela está em Strasbourg eles inspiraram fizeram esse cenário inspiração de Strasbourg então é lindíssimo os canais o formato das casas assim dá para sentar numa dessas rampinhas que tem de acesso numa dessas calçadas e ficar só olhando os patinhos passando a gente chegou a fazer isso uma parte do grupo depois do passeio sentou comprou queijo e a gente ficou comendo queijo, pãozinho vinho e olhando porque assim dá uma paz de espírito é realmente uma cidade lindíssima encantadora e esse um dos navios como eu falei que fazem essa rota do Pestles on the Rhine é o SS Antoinette um navio que tem como inspiração a Maria Antoinette então um dos lugares que a Maria Antoinette ficou durante a sua regência ela tinha ela amava passar os verões no Palácio de Versailles e é por isso que a gente tem na nossa decoração deste navio alguns pontos inspirados no Palácio de Versailles a começar na recepção do navio a gente tem esse lustre de 3 metros feitos com safiras azuis e assim não tem como você entrar nessa recepção e não olhar para esse lustre o lustre toma conta do ambiente e ele vem justamente a gente tem essa peça exclusiva do navio justamente para homenagear a Maria Antoinette aqui é um lounge e aqui também a gente consegue ver essa parte mais clássica a gente vê se vocês prestarem atenção nas poltronas elas são elas foram feitas peças todas peças únicas para esse navio e essa é uma característica da Uniworld como eu acho que a maioria aqui deve saber a gente tem atualmente 18 navios e nenhum navio da Uniworld é igual ao outro porque a gente quer personalizar a experiência desde a embarcação até os passeios que a gente oferece aqui a gente tem o nosso restaurante principal eu trago atenção para vocês para esse painel feito em cerâmica da artista sul-africana Jeanne Duhand que é uma artista que faz peças exclusivas para os nossos navios inclusive no nosso roteiro da Bourgogne Provence Bourgogne Provence que é o navio SS Caterine a gente tem também peças feitas por essa artista e aqui também ela retrata o Palácio de Versailles nesse cantinho super charmoso do nosso restaurante principal esse navio tem também uma sala de cinema 3D foi o primeiro navio dos rios até uma sala de cinema 3D a gente tem sessões à noite por falta das 10 horas da noite é só fazer reserva sem custo adicional nenhum na recepção para assistir clássicos do cinema e esse navio também tem uma piscina interna aquecida vocês repararam também no Bom Voyage que foi o roteiro que a Paulinha apresentou a gente tem uma piscina também aquecida mas ela é bordo infinita e fica no nosso sandeque lembrar para vocês que são 18 navios únicos eu tenho navio eu tenho não a UniWorge tem navios quem dera a UniWorge tem navios que tem piscina interna aquecida tem piscina externa de bordo infinita e tem navios que não tem piscina cada navio é um navio precisa sempre quando você for fazer uma cotação e passar essas informações para o cliente pegar essas informações a equipe é super atenta e sabe todas as informações para vocês estarem com todas as informações e características do navio para melhor apresentar e nessa nesse ambiente na piscina a gente também tem outro painel da Jane do Hand ao fundo está do lado esquerdo da tela eu trouxe aqui para vocês uma foto de uma das suítes do SS Antoinette também traz essa tradição essa opulência do período da Maria Antoinette e lembrar que na Uniworld as suítes dentro da categoria suítes as decorações são distintas então uma suíte tem essa decoração outra suíte tem uma decoração diferente e as fotos estão no nosso site a equipe da VL também tem o que eu tenho de diferente nas suítes que numa categoria French Balcony não tem tamanho e o serviço de mordomo normalmente Grand Suites Royal Suites e Suites são as cabines de maior metragem nos navios da Uniworld e a gente tem o serviço de mordomo 24 horas os nossos mordomos eles são treinados na mesma escola dos mordomos que servem a rainha no Palácio de Buckingham então a gente garante aí um serviço de excelência para os nossos passageiros e também é na categoria Suites Grand Suites Royal Suites e Suites que a gente tem um bar um frigobar desculpa dentro dessas cabines porque são cabines maiores então a gente consegue acomodar uma máquina de café no expresso e nesse frigobar a gente tem bebidas que são trocadas diariamente de acordo com o gosto do seu passageiro então a gente já teve passageiros que ah eu só quero que no meu bar tenha whisky a gente substitui vinhos e outros destilados só por whisky a gente faz essa personalização e nas categorias French Balcony Deluxe e Classique a gente não tem o serviço de mordomo e as metragens das cabines são menores quando comparadas com as suítes e a gente também não vai ter o frigobar tudo isso por uma questão de logística e espaço tá mas reintero aqui que as categorias French Balcony tem uma metragem super confortável tem armários para vocês colocarem as suas peças para vocês terem uma viagem confortável no sentido de ter espaço tem gaveta então é um tamanho confortável para se viajar aqui é a categoria French Balcony excelente eu queria só complementar falar da parte do room service que você falou não tem o serviço de mordomo mas a gente tem o serviço de 24 horas de quarto em qualquer caminho é exatamente e aqui quando eu estou falando de metragem também se vocês perceberem ao lado da cama a gente tem espaço até para uma mesa e duas cadeiras então é um tamanho bem confortável aqui a gente não colocou a foto do banheiro eu sou a rainha das fotos de banheiro mas aqui também banheiro todo em mármore piso aquecido aquecedor de toalha a menice da marca Asprey então também tem um tamanho confortável de banheiro se a gente pegar aqui a saída de outubro que eu destaquei como 23 de outubro de 2022 essa categoria French Balcony que foi a foto anterior ela sai por 4.099 mas considerando a data de grupo Blitz a gente consegue combinar 600 dólares de desconto que é o desconto de grupo e combinar também 10% da promoção early book e se for um grupo de ex-passageiro a gente combina com 150 dólares de desconto então uma French Balcony está saindo aí na faixa dos 3.000 dólares por pessoa 3.149 por pessoa agro-publics é uma promoção assim o mercado está aquecendo graças a Deus a gente está vendo as cotações voltando as reservas voltando então é uma promoção que a gente tem a expectativa de durar até setembro desse ano mas a gente já tem muitas datas que já venderam tudo que antes estavam abertas com descontos e agora elas foram completamente vendidas então se você tem interesse em fazer já faz uma cotação já avalia a gente tem a novidade aí que a gente vai contar em primeira mão agora mais pra frente pra vocês da nossa retomada então aproveitem esse momento tá são descontos bem interessantes pro tipo de produto que é a Uniward e agora eu vou passar a palavra pra Paulinha pra ela falar desse roteiro do Danúbio também que é lindíssimo é sabe que você falou essa questão de aproveitar as datas porque a gente já tá com pouca disponibilidade porque gente além de realmente a procura tá acontecendo a gente também tem todas as remarcações desse ano pra ano 2022 então gente vamos nos antecipar assim na questão de vamos trabalhar vamos atrás vamos oferecer eu fiquei com o roteiro que eu é um dos roteiros mais vendidos sim Nath a gente já fez essa pesquisa já levantou as vendas e realmente o Danúbio ele é imbatível gente não tem como esse roteiro inclusive eu tenho duas agências já queria até falei pras agências assistirem hoje porque a gente tem duas agências que já estão com condição de grupo do grupo Blitz pra 2022 trabalhando então é viável sim que nem a Nath falou são cinco cabines duplas então vamos oferecer porque tudo bem a condição é especial normalmente mas agora realmente a gente consegue um preço que faz todo sentido que a gente consegue como se diz praticar ele por uma companhia que tem tantos valores que tem o All Inclusive que tem todas as experiências então a gente vai falar pra fechar aqui de roteiro o Danúbio é um roteiro também de Sete Noites que acontece no Maria Tereza ele começa na Alemanha e termina em Budapeste é o roteiro mais vendido porque é uma rota linda e aí assim eu acho que o Danúbio ele mescla tanto as grandes capitais como Viena Budapeste com cidades muito charmosas muito assim pitorescas e cidades que tem muita história então a gente tem a cidade do Mozart que é onde ele se inspirou onde ele criou todas as melodias dele a gente tem Viena que é uma cidade com mil e uma possibilidades a gente está com inclusive uma visita lá que é muito legal também e Budapeste que também é uma outra cidade tem dois tem Budapeste tem a parte antiga e a parte nova tem a ponte tem o parlamento que está aqui à esquerda que a gente sabe que é muito muito trabalhada quando a gente fala de cruzeiro fluvial a gente sempre vê o parlamento tanto ele no dia quanto a noite iluminado então é um roteiro também que a gente recomenda muito quando há a primeira experiência de fluvial qual é o roteiro que eu ofereço gente é o Danúbio por conta de ter mais disponibilidade porque a gente tem sempre ali dois, três, quatro navios nos rios por companhia e porque é um roteiro que eu nunca vi alguém voltar e falar ah mais ou menos não as pessoas voltam assim encantadas encantadas mesmo a gente destacou dois passeios o primeiro passeio que é esse que é também um museu e aí tem uma exclusividade que é a Nath estava falando que agora eles inseriram o Make Travel Matter e também eles já tinham esse outro essa outra exclusividade que é o Morning with the Masters que é amanhã com os mestres então em Viena a gente tem o Museu de História da Arte em frente também tem o Museu de História da Arte da História Natural e nessa manhã a gente vai visitar o museu somente para a gente na parte da manhã com um profissional que é um historiador super capacitado que vai mostrar para a gente contar e vai fazer a diferença que vai contar todos os salões então assim é um museu que tem muita história de civilizações me chamou muita atenção a parte do Egito porque eles têm 11 salões dedicados ao Egito então é um acervo muito grande eles têm muitas peças essa foto aqui se eu não me engano deve ser o Grécia ou o Romano a história grega ou romana e aí a gente vai ter essa exclusividade que é só para a gente então é um museu lindo depois se vocês quiserem pesquisar o museu só por si também tem uma arquitetura linda são prédios dois prédios lindos enorme e aí a gente vai também com esse profissional que eu acho que faz totalmente a diferença e fora que a gente está só com esse horário só para os seus clientes então também é muito diferente você estar no museu mesmo tudo que a gente vê é muito diferente quando a gente não tem mais gente do lado tudo faz diferença a gente acha que não mas faz muita diferença esse é um dos passeios que a gente destacou e o segundo passeio que também vem nessa linha que é um dos passeios que a Uneworld incluiu que é esse Make Travel Matter a gente fala de Durstain e sempre que a gente fala de Durstain a gente lembra muito da Abadia de Melk que é uma abadia linda que tem um salão que o Ricardo sempre comenta que é a parte toda feita em ouro em folhas de ouro que é uma coisa linda, linda para se ver e aqui a gente vai fazer uma experiência voltada para um produtor local a gente sabe o Vale do Vachal a gente teve uma época que teve muita produção de açafrão açafrão é uma especiaria se vocês forem pesquisar depois ele tem muitas propriedades muitos como se diz efeitos tanto efeito anti-inflamatório e ele pode ser aplicado em vários tipos não só na gastronomia a gente tem vários outros produtos também com açafrão e nesse dia a gente vai visitar essa fazenda onde a gente vai fazer uma degustação de chocolate com açafrão também tem geleias e também acompanhada de vinho então a gente vai realmente por isso que é o Make Travel Matter porque a gente vai visitar uma produção local uma fazenda de um dos produtores também que trouxe de volta o açafrão porque teve uma época que o açafrão sumiu naquela região então eles foram atrás até encontraram na biblioteca lá de Melk alguns escritos algumas referências de que foi muito produzido naquele vale e que tinha sumido então eles voltaram a produzir esse açafrão e aí a gente visita essa fazenda que é um casal acho que o nome dele é Bernard e a esposa Alexandra e recebe os nossos passageiros na casa deles na fazenda deles e aí tudo acompanhado dessa degustação de vinho e essa experiência de fazer o roteiro do Danúbio a gente acho que eu arrisco a dizer também que é um dos navios mais conhecidos não sei se é porque ilustrou a broxura de um ano acho que de 2018 19 não vou lembrar é mas assim é um navio muito conhecido sempre que eu falo de Unior ah aquele navio da tela é o navio da tela então aqui é a recepção a gente coloca aqui a recepção esse é um navio inspirado na Maria Tereza então é o SS Maria Tereza essa é a recepção onde a gente tem aqui uma homenagem a Maria Tereza com essa tela realmente estonteante marcante e aí assim o navio ele é todo inspirado na Maria Tereza então a gente tem aqui uma paleta de cores cinza ouro velho e também tem um outro terceiro que eu sempre esqueço Nath são os tons de ouro ouro velho que usava durante a dinastia dela inclusive é ela aqui nessa pintura em óleo da recepção o branco e o cinza então a gente tem essa reflexão que é justamente essa paleta de cores que ela usava durante o império dela então marca bem a presença dela já na recepção né é e ela tem a única presença feminina né na dinastia e aí assim gente isso também assim inspirado na Maria Tereza e inspirado no palácio dela também né faltou dizer isso porque assim se você for visitar o palácio dela você vai ver que o navio é muito fiel a gente teve até uma apresentação que acho que a gente colocou uma foto da Bia inclusive que ela tirou da visita e do lado colocou uma foto de algum ambiente do navio e é muito parecido também assim esse piso em mármore né aqui então a gente também tem alguns ambientes que nem a Nath falou é branco eu sempre esqueço branco ou cinza eu sempre esqueço é branco, cinza e ouro ouro antigo ouro envelhecido né e o que também tem de curiosidade que no próximo slide se fala são as coroas né então o navio ele distribui diversas coroas tá seja na parte de como se diz parte de um móvel né de repente numa parede ou aqui que nem a gente tá colocando nessa parte de estrutura aqui em ferro então tem uma coroa então você também vai vendo as coroas distribuídas pelo navio tá sempre coroas decorativas pintadas à mão com as folhas de ouro então lembra quando eu falei da badia de mel que fala Nath essa coroa pintada em folhas de ouro 22 quilates é justamente essa da imagem ao longo do navio a gente vai encontrar diversas coroas por exemplo no fundo da piscina a gente tem uma coroa em mosaico no fundo da piscina então elas estão espalhadas ao longo do navio na decoração desde detalhes de pintura estorfado até um mosaico por exemplo que é na na piscina na piscina é é isso eu lembrei muito da badia de mel que assim por conta dessa desse ouro assim que faz essa essa impressão essa decoração muito bonita eu acho também muito bonita próxima foto a gente tem de um ambiente o navio também tem alguns ambientes também inspirados também com nome em homenagem a toda a história então aqui é o salão Habsburg então aqui a gente tem toda essa parte de estofado que nem a Nath falou toda a parte de mobília toda feita especialmente para o navio a gente tem alguns painéis aqui pintados a mão nesse salão a gente tem um piano ali onde acontecem algumas apresentações muito gostoso para você ficar ali tomar um chá bater um papo um outro ambiente que é o meu favorito do navio que é o fala na que você estava falando dos morais pintados a mão a gente tem aí cinco nesse ambiente um deles estão vendo aqui do lado direito da tela que ele está mais ou menos está mais ou menos do lado direito dá para ver ele então é uma obra de arte para quem gosta de apreciar já tem no nosso lounge e é Habsburg porque é o nome da dinastia dela né então é por isso que esse salão esse lounge leva acho que cortou tua voz era só cortou é cortou ela estava falando que o salão é em homenagem à dinastia que a Maria Tereza pertenceu é por isso que chama salão de Habsburg que eu também não sei se está a pronúncia correta mas é por isso é essa relação é na mesma linha do 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 que a gente apresentou hoje ele também tem ambientes que levam nomes franceses e nesse caso aqui são todos ambientes inspirados nela no momento que ela regeu né mas vamos falar desse ambiente aqui que é super querido é eu sou fã desse ambiente por quê? porque eu sou fã de comer né então assim esse é um ambiente gastronômico que chama o café vienense onde te traz a experiência também de Viena a bordo do navio tá então não necessariamente você vai ter só essa experiência quando você estiver em Viena então você tem durante o roteiro onde esse café acontece o quê? eles oferecem aquela famosa a torta Sacher que é aquela torta de chocolate que todo mundo que vê a foto fica com vontade de comer então ali é servida essa torta para os clientes da Uniord então você não tem custo extra tá então é o all inclusive também nesses ambientes gastronômicos ali a gente também oferece um café e também as tradicionais salsichas vienenses então isso eu acho muito gostoso também porque você pode ter sim a experiência né de Viena gastronômica mas dentro do seu navio você não precisa nem necessariamente descer tá você pode então também ter fora os dias sem ser só em Viena e também um ambiente muito charmoso gostoso todo bem decorado né também sempre aqui a presença das flores então vou todo mundo passeio pode ir ali comer uma sobremesa né fez a refeição também e a cabine a cabine também vai nos mesmos tons também de cinza, branco e ouro envelhecido e a gente também tem as paredes revestidas de tecido e que aqui no caso é seda né então assim é o que a Nath falou quando a gente reveste de tecido também não é só nenhuma questão só decorativa é uma questão realmente também de acústica então a gente tem um ambiente mais seguro assim mais mais silencioso né mais tranquilo tá aqui a gente tem a cama também a roupa de cama pode não pode deixar Nath acho que o pessoal já viu né o banheiro a gente não colocou falta mas também segue na mesma linha mármore também aquecedor de toalha de piso amenazes spray e aqui a coroa que a Nath estava falando que fica no fundo da piscina aqui a gente tem uma piscina interna então como ela falou alguns navios tem piscina interna aquecidas tá então assim esse é um deles e olha ali atrás não sei se vocês conseguem ver tem um castelo né então imagina você ali tomando um banho de piscina ainda você tem um castelo ali no fundo também tem o painel de mosaico que ela estava contando da artista sul-africana então vocês veem que são todos os mínimos detalhes muito cuidados e sempre né prezando também os artistas que eles usam né então também aquela referência aos donos que são sul-africanos então sempre a gente tem essa questão próxima foto a gente tem a condição do grupo Blitz então assim já falei temos duas agências trabalhando para 2022 duas saídas distintas não é mesmo mês então você também pode oferecer esse roteiro a gente selecionou uma data de alta temporada que é 28 de agosto então uma data excelente para a gente vender esse roteiro normalmente 5.199 dólares gente e esse roteiro realmente assim é um dos roteiros que mais vende na French Balcony a gente consegue oferecer 900 dólares de desconto então é um dos maiores descontos que a gente estava colocando aqui que também é combinado com a promoção do early booking o early booking está válido até 30 de junho acho que é legal a gente falar isso também para vocês então assim não sabemos se vai ser renovado mas sempre acontece uma nova promoção pode ser que não renove o early booking de 10 mas vai ter uma condição especial e que combina também com esse desconto de 900 aqui 150 dólares de desconto de ex-passageiro então a gente fala de um roteiro de sete noites um dos mais procurados por 3.869 dólares na French Balcone se for cliente Uniworld 3.734 dólares então gente se vocês tiverem interesse a gente colocou agosto mas tem outras datas uma das datas que eu lembro aqui que ela está fazendo uma das agências é março finalzinho de março a outra eu não vou lembrar me desculpa mas a memória não está muito boa mas assim ofereçam essa condição e vamos trabalhar muito essa questão de grupo blitz porque realmente é muito convidativo acho que a gente encerra aqui os cruzeiros né Nath então vamos falar de algumas condições comerciais então pode falar Nath sim a gente encerra aqui a parte de destaques de grupo blitz nesses 3 roteiros super procurados de novo se você tem outro roteiro dá para verificar porque tem outras datas participantes então o grupo blitz ela vai até final de setembro a validade a promoção early booking até 30 de junho e o early booking ele é um desconto que varia até 10% então em algumas saídas as suítes estão com 5% em outras estão 10% então isso é variável mas de maneira geral um desconto de até 10% por pessoa válido até 30 de junho para todos os roteiros de 2022 então essa é a promoção que a gente tem que combina com as condições de grupo da Uniworld para 2022 falar um pouco para vocês aqui das medidas previstas de higiene a bordo que a gente tem a gente também tem quais são as medidas de segurança a bordo previstas mas eu acho que o foco hoje é mais no que a gente tem de higiene e no caso da Uniworld a gente tem aqui algumas novidades que eu destaquei no slide para vocês então agora é prioritário e é necessário para embarque do passageiro todos os passageiros vão ter que preencher um termo de declaração de viagem antes do embarque isso está no nosso site a equipe da VL tem acesso a essa declaração é uma declaração simples onde a gente deixa o cliente ciente de todos os riscos que ele está que ele está ai gente me fugiu completamente a palavra se expondo né se expondo se expondo né se expondo é desculpa então é um termo onde a gente deixa ele ciente de toda toda essa exposição de que qualquer viagem tem mas agora é preciso ter assinado essa declaração de viagem a gente vai ter temperatura medida todos os dias com um tipo de tecnologia sem toque inclusive isso eu vou contar em primeira mão para vocês a gente vai ter leitura também parcial então a gente vai ter um dispositivo na entrada dos navios com esse aparelho também vou ficar devendo o nome do aparelho mas é um aparelho que vai fazer o scanner do seu rosto para fazer o embarque e fazer essa medição de temperatura a gente já tinha um protocolo de limpeza muito rigoroso a bordo dos nossos navios a gente está aumentando esse rigor então todas as áreas em comum do navio incluindo corremão maçaneta vão ser desinfetados todos os dias mais de uma vez por dia a gente vai separar a bagagem de embarque da bagagem de desembarque quem já viajou com a União de Sábita nossas cabines já eram higienizadas duas vezes ao dia e sempre num momento que a gente não estava na cabine então era muito difícil a gente encontrar com algum funcionário da Uniworld porque eles têm essa logística muito perfeita os filtros do ar-condicionado eles vão ser desinfetados a cada dia de embarque antes do passageiro entrar na cabine todos os nossos ônibus que a gente usa para levar os passageiros nos passeios também vão ser desinfetados antes de cada passeio e toda a nossa tripulação já recebeu treinamento e vai receber treinamento agora antes de embarcar para as informações estarem bem frescas com eles é um treinamento profissional saúde higiene e que dentro de todas as informações desse treinamento eles também vão estar aptos a detectar sintomas de covid e eles vão também saber quais medidas tomar de acordo com os sintomas que forem aparecendo toda a equipe vai estar de máscara eu acho que isso é uma coisa óbvia para a gente falar mas às vezes é bom reforçar então todo mundo de máscara mantendo o distanciamento social álcool em gel disponível é que o álcool em gel é uma coisa que a gente já tinha mas como é novidade agora para a maioria da indústria principalmente na parte de hotel é bom também a gente reforçar isso e agora a Uniward ela vai estar solicitando para o embarque de todos os passageiros um dos seguintes itens que eu vou falar agora então o passageiro precisa apresentar um comprovante de vacinação completo e que essa vacina precisa ter sido administrada pelo menos 14 dias antes do embarque ou um resultado de PCR ou de teste rápido negativo do covid tá então agora a gente tem essa solicitação essa condição para embarque a gente o que eu quero trazer também com essas novas informações que a gente tem que agora é obrigatório assinar declaração de embarque agora é obrigatório ter o comprovante da vacina ou apresentar o teste negativo tanto o PCR quanto o teste de antigênio que é o rápido né é que todas as nossas medidas elas estão sempre andando caminhando de acordo com o que o WTTC e a CLIA indicam então elas são passíveis de mudanças porque se há uma atualização a gente precisa ter essa atualização do nosso do nosso lado também tá chamar atenção para vocês para esse selo verde que é o Safe Travels é um selo criado pelo WTTC onde ele assina embaixo ele dá essa garantia de que essa companhia no caso da Uniworld tá seguindo todas as medidas de segurança e higiene para garantir uma viagem segura para todos os passageiros esse selo ele é dado pelo WTTC para hotéis e empresas de cruzeiros que estão seguindo esses parâmetros e a Uniworld orgulhosamente recebeu esse selo Safe Travels de viagem segura então os protocolos eles estão sendo adaptados ajustados conforme a necessidade e as mudanças que o mundo está trazendo tá então o que a gente tem aqui de atualização dessas medidas é a questão do termo de declaração que precisa ser assinado e agora esse requisito para embarque e essa semana a gente fez um anúncio que deixou muita gente feliz eu principalmente estou radiante com essa informação que a gente vai voltar a navegar agora em 2021 o mercado está muito aquecido gente a gente começou a anunciar e muita gente perguntando muita gente querendo fazer cotação e até falar uma coisa de fazer um comentário que eu fiz esse mesmo comentário com uma agência né que legal que a gente vai voltar a navegar em 2021 mas acho que meus clientes não vão querer viajar esse ano mas essa notícia da volta de navegação ela aquece o mercado as pessoas lembram da marca as pessoas lembram que tem viagem que tem essa parte boa da vida e que está próximo da gente retomar com essas ações então eu vou dar uma dica de agências que já estão fazendo isso e estão tendo procura mesmo que for para a temporada 2022 elas estão promovendo essa retomada porque essa retomada mostra que o turismo está voltando como um todo então aproveitem dessa informação aproveitem desse anúncio para promover e mostrar que vocês estão com marcas tão bem reconhecidas e sustentáveis financeiramente no caso da Uniworld que está aí há mais de 100 anos no mercado então a gente anunciou a nossa retomada começando pela Itália em 18 de junho depois França no roteiro de Bordeaux que inclusive a gente apresentou uma data de Bordeaux hoje na data de 27 de junho na França também a gente tem Paris e Normandia em 4 de julho e Burgundy e Provence Burgundy e Provence que é outro roteiro lindo em 11 de julho depois em setembro a gente tem a retomada do nosso roteiro pela Amazônia peruana e pelo Egito então gente está acontecendo a retomada chegou chegou em 2021 é uma notícia para vocês se animarem a gente sabe das condições das condições da Uniworld de retomada para embarque eu apresentei aqui a equipe da Veli também tem a gente sempre pede a atenção de vocês para se certificarem das necessidades e requisitos para embarque das companhias aéreas e dos governos locais então da parte da Uniworld você estando vacinado ou apresentando um teste de covid negativo você embarca e é super bem-vindo nos nossos navios e aproveitar de novo eu ressaltava que você repetiu aqui mas é porque vale realmente muito a pena eu estou vendo a movimentação das agências que estão pegando essa informação e utilizando e muitas comentaram comigo Nath está dando retorno mesmo que não seja para 2021 eu já recebi o cliente se animou e já quer falar de 2022 e enfim daqui a umas semanas a gente vai ter temporada 2023 aberta também então é até complementar o que a Paulinha disse porque é verdade a gente em algumas datas está com uma disponibilidade já bem restrita porque são navios para uma média de 120 passageiros então aproveitem vamos aproveitar que o mercado está voltando que a gente está vendo essa retomada do turismo essa tão querida retomada do turismo para promover e gerar quem sabe aí vendas para o futuro para vocês eu queria da parte da Uniworld agradecer a parceria da Veli da Paulinha que como sempre é super muito dedicada participa aqui com a gente convida a gente para participar dos treinamentos da Veli é sempre um prazer e eu sei que vocês estão em excelentes mãos quando a gente fala da equipe da Veli e no que precisar eu estou aqui para ajudar vocês a gente tem o escritório da TTC aqui em São Paulo estamos home office por enquanto mas mesmo online a gente está aqui para ajudar vocês seja em treinamentos ou em qualquer outra informação que vocês precisarem obrigada imagina Nath é sempre é sempre muito bom a gente estar aqui para poder falar principalmente de notícia boa eu como você nossa assim foi uma notícia muito boa que eu estava esperando que estava todo mundo ansioso e realmente é assim é uma esperança que a gente é claro que eu pelo menos assim eu nunca deixei de acreditar mas nada como a gente saber que isso vai acontecer e aí assim só para finalizar gente como a Nath falou dos requisitos então agora a companhia vai ter essa exigência de vacina então a gente consegue chegar a qual conclusão que navegar num cruzeiro de rio num navio é um ambiente muito seguro então é aquela aquela coisa que a gente falava muito assim ah eu não gosto de navio gente agora é o momento de você aquelas pessoas que falavam isso também agora são as pessoas que também vão procurar porque a gente realmente também quer viajar mas quer viajar com segurança então realmente está a bordo de um navio onde todos vão estar vacinados um ambiente seguro né um ambiente que acomodaria muito mais pessoas e não acomoda por conta de qualidade por conta de segurança que isso já acontecia e agora vai continuar acontecendo e agora mais rigoroso né realmente assim eu acho que é passar aquela segurança para o seu cliente eu acho que todo mundo está procurando só fazer um ressaltar que é vacina ou teste negativo tá são as duas opções ou você apresenta o comprovante da vacina ou você apresenta o teste PCR ou rápido negativo tá é que eu já parto do princípio assim Nath a gente está vendo que as companhias ou mesmo até os países estão realmente abrindo também para quem está vacinado então assim eu penso que assim com a evolução da vacina eu espero que todo mundo esteja vacinado tá então assim a gente está realmente sentindo já que o mercado voltou a aquecer a gente teve uma outra época que estava realmente mais aquecido mas deu uma parada por conta de todas as notícias e agora está voltando a aquecer então assim vamos sim nos informar de todas as condições cada companhia vai ter as suas condições os seus requisitos mas que a gente pensa nisso no geral né eu quero ser bem otimista eu quero saber que todo mundo esteja vacinado inclusive eu e você para a gente poder embarcar ou mesmo que a gente que nem se o país não exigir tudo bem a gente que nem a Uneword está com esse requisito de PCR ou teste rápido tudo bem mas vale se informar tá e aí assim é isso eu acho que é um ambiente muito seguro então é o que a gente precisa oferecer para os nossos clientes onde a gente vai conseguir passar essa segurança para eles principalmente porque a gente fala também de um mercado né de uma idade da melhor idade então assim que vão estar praticamente todos vacinados tá Nath mais uma vez obrigada obrigada a todos vocês por estarem aqui com a gente de novo é sempre bom estar aqui com vocês eu vejo que vocês participam e ofereçam vamos ver se vocês animaram assim esses são alguns roteiros que a gente pincelou para vocês mas tem outros roteiros a Uneword tem vários roteiros a Nath falou são 18 navios e o que vocês precisarem contem conosco tá apresentação a gente vai fazer apresentação por exemplo essas agências que tem esses bloqueios de grupo para ano que vem a gente já vai fazer uma live para realmente promover né a saída para falar um pouquinho mais dos roteiros aprofundar mesmo e é isso senão eu não paro de falar aqui também obrigada Nath mais uma vez espero que tenham mais novidades para a gente voltar a vir aqui falar apresentar para todo mundo e a gente vai deixar vocês agora com um vídeo para vocês se inspirarem e se animarem para trabalhar um grupo pessoal obrigada até a próxima they are friendly they're warm they're wonderful I know it starts at the top starting with a captain all the way down to the housekeeping's role everybody knows their jobs and they do it really well I'd like to take the housekeeper home with me because she is so efficient and thorough so I'm very impressed with the staff we celebrate and that's where we have so ilat